Bem, a corte está incompleta, eu saludo a todos os senhores, os senhores embargadores, os senhores juízes, o representante do Ministério Público Eleitoral, as senhoras e os senhores advogados, declaro a sessão, aperto a sessão do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, pedindo ao senhor secretário que passe a leitura da ata da sessão anterior. Pois não, excelência. Ata da centésima décima sexta sessão, no Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Piauí, realizada em 16 de novembro de 2020, sessão judiciária ordinária por videoconferência, iniciada às 14 horas e 12 minutos, sob a presidência do desembargador José James Gomes Pereira, presentes os demais membros da corte e o procurador regional eleitoral, além dos membros substitutos convocados, desembargadores Olímpio José Passos Galvão, Fernando Lopes e Silva Neto e da juíza Maria Luísa de Moura Melo. Fazendo uso da palavra, o desembargador-presidente propôs inserção em ata de voto de elogio e louvou a todos os colaboradores que contribuíram para o sucesso das eleições 2020. Esta relação nominal dos homenageados consta da presente ata. Foram lidos quatro expedientes, julgados 17 recursos eleitorais, um embargos, uma prestação de contas, dois adiados, dois julgamentos suspensos por pedido de vista e um retirado de julgamento. A publicação em sessão foram publicados 18 acórdãos. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor presidente em exercício deu por encerrada a sessão às 18 horas e 50 minutos. Não há testa em votação. Silêncio, declaro aprovado. Nós vamos atender aí, que era por atenção dos demais advogados, ao pedido da doutora Clarice Maia, que disse que tem um compromisso às 16 horas. Então, por isso, nós vamos fazer o pregão do julgamento do processo dela com preferência. Em seguida, nós atendemos as preferências dos demais advogados. Embagador Olimpo, gentileza, assume, preside o julgamento do item 3 da pauta, que é da minha relatoria. Obrigado, presidente. Anuncio o processo do julgamento do item 3. É um recurso eleitoral 0600-301-2020, origem picos. Existe candidatura. Existe indeferido, requerente Maria de Fátima Ferraz, França. Correntes, advogados Genésio da Costa Nunes e Davi Martins Nunes, recorrido para o mandor eleitoral, demagador Erivão, relator. Eu passo a palavra ao eminente relator. Doutora Clarice, seu processo é esse? É o segundo da pauta, excelência. Mas não tem problema, não, que o meu compromisso é só às quatro, dá tempo. Então, não vai fazer um julgamento rápido desse, porquanto já foi fechado. É, sem problema. Porque houve um equipe, houve um equipe quase infalível, Walter Schell. Não, ele já tinha me mandado a pauta e eu já tinha concordado, excelência, da série de seus segundos. Muito obrigada. O relatório está no sistema, seu presidente. Palavra ao eminente procurador eleitoral. Agradeço, seu presidente. Minha boa tarde a todos, em nome de vossa excelência, a todos que acompanham a corte e aos advogados aqui presentes. Senhor presidente, presente processo, o registro de candidatura foi indeferido com fundamento na prejudicialidade do DRAP, em relação às candidaturas a ele vinculadas. Como é sabido, como é cedido, o DRAP gera essa relação de prejudicialidade. A sentença de indeferimento do registro de candidatura está lastreada apenas na aventada prejudicialidade do DRAP. Existe uma omissão na sentença acerca do preenchimento dos diversos requisitos elencados no artigo 27 da resolução número 23.609, que trata de condições de elegibilidade, de registrabilidade. Documentação exigida por lei pela resolução. O juízo de origem não aferiu, não divisou todos os requisitos previstos no aludido artigo 27. Nós estamos concluindo, por duas soluções alternativas, a primeira, a anulação da sentença e retorno dos autos à instância de origem para regular a verificação de todos os critérios legais previstos no artigo 27, ou, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência para em sede de instância de quem, isto é, já no Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, que seja certificado pelo setor competente do TRE, se houver satisfação de todos os critérios e requisitos previstos no artigo 27, que são aqueles relacionados ao preenchimento das condições de elegibilidade e de registrabilidade. É como se manifesta, senhor presidente. Com a palavra em mente relatora. Senhor presidente, como nós temos precedentes firmados aqui nessa corte, eu estou acolhendo o parecido ministério público, vou proferir o voto de forma resumida, pela emenda do acordo. A negativa ao registro de candidatura da recorrente como consequência de decisão de indeferimento do DRAP, respectivo, sem trânsito em julgado, foi exarada em desacordo com o artigo 48, parágrafo 1º, da resolução TSE 23.609, de 2019. 2. Configurando o erro e injudicando por parte do juiz de primeiro grau, o qual não examinou os documentos fornecidos pela candidata em seu requerimento de registro de candidatura, impõe-se a anulação da sentença, com a consequente devolução dos autos à instância originária, a fim de que profira nova decisão a teor do que dispõe o artigo 48, parágrafo 1º e 2º, da referida resolução. Recurso que eu conheço e dou-lhe provimento, senhor presidente. Registrado da Corte, se há de emergência, do silêncio acordam os membros do egrésio e tribunal eleitoral por unanimidade de votos conhecendo o recurso e dar provimento de acordo com o voto relator. Doutora, palavra, o eminente presidente. Pois não, vamos agora ao item 2, pedido de preferência da doutora Clarice. Recurso eleitoral número 060-175-60-2020, origem Isaías Coelho, registro de candidatura DRAP vereador, notícia de ineligibilidade, ação de impugnação de registro, ineligibilidade de vice-prefeito, subscritor sem filiação, subscritor com direitos políticos suspensos, irregularidade na convenção partidária, extinção das impugnatórias, homologação do dado. Recorrente Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, Isaías Coelho, de colegação União, Trabalho e Progresso. Advogadas Clarice Fonseca Márcio, recorrida à Comissão Provisória do Partido Social Democrata, PSB, Isaías Coelho, advogado de Beatriz Maria Moura Bueno Aids. O relator doutor Agriber disponibilizou previamente o relatório no sistema, por isso eu passo a palavra à doutora Clarice, que fala pelo recorrente, pelo prazo de 10 minutos, doutora Clarice. Boa tarde, excelências, boa tarde aos colegas advogados, queria parabenizá-los pelo processo eleitoral que transcorreu nesse domingo, que transcorreu com muita coragem e muita lisura, conseguimos chegar até o fim, né, apesar dessa pandemia, então todos estão de parabéns. Bom, como foi lido pelo presidente em exercício, trata-se de uma impugnação de registro em que se impugnou o DRAP, em caso foi impugnado o DRAP do PSD, que era responsável pelas candidaturas, candidaturas a vereadores da oposição. Então, o MDB que lançou os candidatos, os seus candidatos a vereadores, entrou com uma ação questionando o DRAP do PSD, de onde decorrem todos os outros demais candidatos à vereança. O argumento para essa impugnação é a irregularidade do DRAP, né, do documento de irregularidade dos atos partidários. O DRAP alega-se irregular, alega-se viciado, em virtude de vícios que decorreram da própria convenção do partido. Então, tem-se aí, busca-se aí o questionamento da convenção de um partido, mas não especificamente porque se trata de uma matéria interna corpores, ou porque se queira adentrar numa matéria interna corpores, como normalmente poderia se imaginar em situações tais, né. Esse não é o caso, Excelências. Embora tenha sido esse o entendimento do juiz de piso, embora tenha sido esse o entendimento do parecer do Ministério Público. Mas não se trata desse caso. Nesse caso, a legitimidade ativa do partido, ela é pujante porque os vícios que se alegam na convenção são vícios que vão trazer prejuízos para o processo eleitoral. Então, o que se alega aqui é uma matéria que envolve fraude na convenção e que, em decorrência dessa fraude, vai trazer consequências para a lisura do processo eleitoral. Então, não trazemos aqui, em absoluto, matéria de direito partidário interno, privado. Trazemos aqui matéria de direito partidário público, norma cogente, com efeitos diretos no pleito eleitoral. É uma matéria absolutamente nova, Excelências. Eu tive dificuldade nas jurisprudências e juntei jurisprudências de juízes de primeiro grau. Mas eu garanto para vossas Excelências que é uma matéria que vai se construir e que vai se perpetuar a partir das eleições de 2020. Então, dessa forma, nós levantamos a autonomia do DRAP e nós também rejeitamos a preliminar de carência de ação, porque entendemos que a autonomia do DRAP e a possibilidade dessa autonomia do DRAP levar à impugnação do registro de todos os erricantes, dos vereadores a ele veiculados, é algo que se firma na resolução 23.609 de 2019, principalmente através do artigo 47 e 48, é, como eu disse mais uma vez, é mais um momento do direito partidário que nós estamos vivendo na atualidade, que caminha para essa publicização do direito partidário, sobretudo em virtude das mudanças que ocorreram a partir de 2015, em que há, sem sombra de dúvida, autonomia, em que há essa publicização, essa necessidade de observância em relação ao direito partidário. Então, rapidamente falando sobre essas duas preliminares. No que diz respeito ao mérito, os vícios que nós alegamos enquanto matéria de direito público partidário com a gente, ou seja, matérias que exorbitam da questão simplesmente interna corpores, nós alegamos que a convenção do PSD, ela foi toda dirigida por pessoas que sequer eram filiadas. Nós fizemos uma busca através do sistema SGIP, do TSE, tem algumas pessoas que dirigem a convenção, que não são filiadas, outra que é filiado, mas que está com seus direitos políticos suspensos, em virtude de condenação em ação de improbidade transitada em julgado. Nós alegamos também a ausência de publicação do edital, e a ausência de publicação do edital levou à construção de uma reunião que foi evidentemente fraudada, só para servir aos interesses do candidato que estava lançando, que se diz dono do PSD. E aí eu chamo mais uma vez a atenção dos senhores, a necessidade de firmarmos esse direito público partidário para evitarmos esse caciquismo tão tradicional que existe em matéria partidária. Então, nós alegamos que a ausência dessa publicidade levou à ausência da presença do mínimo necessário dos convencionais assinando em ata para que aquele ato fosse de fato válido. Então, de acordo com o próprio regimento interno do PSD, eles não cumpriram, não existiu maioria absoluta dos membros do diretório municipal, e nós entendemos que isso se deu exatamente porque não houve publicidade. E, ao revés disso, nós temos uma extensa lista de presentes, de pessoas que assinaram, que sequer são filiados ao partido, ao PSD. Na verdade, temos filiados do PT, que foi inclusive o partido coligado para a chapa majoritária, que fez no mesmo lugar, na mesma hora, no mesmo dia, essa convenção. E aí eu trago uma sentença, um precedente do município de Santo Augusto, em que é levantada essa questão. A possível fraude daquela reunião, a partir desse contato, dessa estabilização, de que, em um só evento, vários partidos fizeram, na mesma hora, no mesmo lugar, no mesmo dia, a sua convenção partidária. E levantaram a mesma lista de presença. Então, é uma lista de presença em que tem os mesmos participantes, tanto da convenção do PT, como da convenção do PSD. sendo que, como eu disse, aquele quórum mínimo necessário que o próprio Estatuto do PSD estabelece como obrigatório para a aprovação de indicações em convenção partidária, em convenção para as eleições, não foi cumprido. Então, é uma matéria, repito, mais uma vez, nova, mas é uma matéria que deve gerar, no mínimo, uma reflexão de vossas excelências, no sentido de que é uma matéria que traz um novo tempo, um novo olhar sobre o direito partidário. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida das jurisprudências que vão ser construídas a partir das eleições de 2020 nesse mesmo sentido. E eu convoco os senhores a, se não, acolher essa ação, esse recurso, ao menos abrirem a oportunidade para esse novo momento do direito partidário, que vai nos levar, certamente, a uma evolução no que diz respeito ao processo eleitoral. Muito obrigada, Excelência. A palavra para o Procurador Regional Eleitoral para uma manifestação oral. Agradeço, Sr. Presidente. Excelência, a impugnação alegue irregularidades na convocação dos convencionais da coligação majoritária adversária que foi formada pelos partidos PSD e PT. A sentença extinguiu o feito sem resolução do mérito amparada na iterativa jurisprudência do TSE, a qual rechaça a legitimidade da coligação adversária para questionar supostos vícios ocorridos nas convenções de seus oponentes. Nosso parecer, o parecer da PRR, é pela manutenção da sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa de causa na linha de diversos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral. Até indicamos o RESP 64-220, de relatoria da ministra Rosa Weber, que restou assim ementado uma parte do referido acordo. Abro aspas. Candidatos, partidos políticos ou coligações não possuem legitimidade para impugnar a formação de aliança adversária ante a ausência de interesse próprio, salvo em caso de fraude com impacto na lisura do pleito precedentes. Fecho aspas. A discussão no presente processo gravita sobre a publicidade necessária quanto à convocação para o ato convencional, não conduzindo à afirmação de nenhuma fraude, visto que tal ausência traria prejuízo direto aos próprios filiados das legendas que sequer se insurgiram nos autos. Portanto, Excelência, concluindo, estamos opinando pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu desprovimento, mantendo-se a sentença vergastada. Não, eu vou falar com o relator para o voto. Então, liberta. Excelência, conforme relatado, trata-se de recurso interposto pela Colegação União Trabalho e Progresso, PP, MTP e PSB, Diretório Municipal do Movimento Democrático Prazer de Isaías Coelho, contra a sentença do juízo da 57ª Zona Eleitoral que extinguiu, sem julgamento de mérito, a impugnação por eles formulada, homologando o demonstrativo de regularidade de atos partidários, DRAP, do Partido Social Democrático e PSB, no município de Isaías Coelho, declarando apto a participar das eleições proporcionais no ano de 2020 daquele município. O MMJ de primeira instância extinguiu o feito sem resolução do método por entender a evidência, evidenciada a ilegitimidade da colegação e partidos recorrentes para questionar atos relacionados à convenção da agremiação no requerente. Em princípio, destaque a justiça eleitoral não possui competência para decidir matéria interna de partido político. Todavia, a jurisprudência do TSE admite-se nas hipóteses de controvérsias que projetam seus efeitos sobre o processo eleitoral. Sob o tema, trago a colo do colégio do TSE a ser metado naquilo que é relevante. Eu vou ler só o item com o parágrafo. O tribunal de origem decidiu bem ao rejeitar a preliminar de incompetência na espécie, pois cabe ao juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariá e Iva, Paraná, processar e julgar a ação ambulatória do ato de destituição da Comissão Provisória Municipal do PSDB do referido município. Tendo em vista que, conforme consignado no aresto regional, a controvérsia estabelecida entre os órgãos partidários tem reflexo direto no processo eleitoral atinente ao pleito municipal daquela circunscrição. Assim como o porquê é do juiz eleitoral de primeira instância a competência para apreciação dos feitos relacionados à campanha eleitoral em âmbito municipal, com base no artigo 2º da Lei Complementar 64,90. Relatou o ministro Admar Gonzaga, um voto de 5 de abril de 2018. Por outro lado, o TSF firmou entendimento no sentido de que a arguição de irregularidade em convenção partidária por meio de impugnação junto à justiça eleitoral deve partir do interior da própria agremiação. Portanto, é parte ilegítima para figurar no polativo da demanda o candidato à coligação ou partido político alheio àquela convenção haja vista faltar interesse próprio. Nesse sentido, trago também um precedente, excelência, no RESP 1034, dígito 49, de Minas Gerais, é o ator-ministro Dias Toff. Eu vou ler somente o parágrafo que é relevante. A alegação de irregularidade em convenção partidária por se tratar de matéria interna corporis deve emanar do interior da própria agremiação, sendo carecedora de legitimidade ativa à coligação adversária. No caso em exame, os recorrentes suscitaram questões eminentemente relacionadas a aspectos internos da agremiação recorrida, tais como suposta ausência de comprovação da publicação do edital de convocação dos convencionais, inexistência de filiação de alguns componentes da sigla adversária, suposta fraude na convenção e ata do PSD em razão da ausência de publicidade na convocação dos convencionais, dentre outros temas, temas esses que não tendem a impactar na lisura do pleno. Dessa forma, os recorrentes não possuem legitimidade para impugnar a variedade de colegação adversária, mas já viste a inexistência de interesse próprio, como já mencionado. Além disso, na estrela da jurisprudência do TSE, recentemente, esta corte, o julgamento do recurso eleitoral R.C.M. de número 0600308, dígito 49, 2020, de 10 de novembro de 2020, sobre minha relatoria, sedimentou o entendimento no sentido de que, abre as, não cabe a discussão em sede de processos de registro e candidatura acerca da regularidade das convenções partidárias, fecha aspas. Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso para manter na íntegra a certeza de primeiro grau, senhora. Como eu voto? do tribunal, se há alguma divergência, o silêncio procura um resultado, o tribunal, a unanimidade, em termos do voto relator de acordo com o parecer do ministério do recurso, conhecendo o recurso, ele negou o provimento. Vamos dar os itens seguintes. Eu gostaria de pedir só licença para me retirar da sala. Uma boa tarde, bom trabalho para todos. Vamos aí pelo item do primeiro da pauta, que está com vista o doutor Agheberto. Recurso eleitoral número 068295-2020, com origem em Conceição do Canindé, registro de candidatura, prefeito, impugnação, procedente, referimento ao registro, recurso, inelibilidade, reflexo, recorrente, coligação de idos por uma Conceição melhor e Breno Felipe, é o recorrente, desculpe, Breno Felipe de Carvalho Cavalcante, advogado Horácio Lopes Mouzinho Neiva, recorridos Alcimiro Pinheiro da Costa, coligação com Deus e o Povo, advogada Andréia de Araújo Silva, relator doutor Charles, que votou pelo provimento do recurso, após o voto do relator pelo provimento do recurso, o processo suspensa em razão do pedido de vista do doutor Agheberto. Aqui eu concedo a palavra para proferir o seu voto de vista. Constante relatado, excelência, trata-se de recurso interposto pela coligação Unidos por uma Conceição melhor, PP e PT, e Breno Felipe de Carvalho Cavalcante, contra a decisão do juízo de primeiro grau, que julgou improcedente a impugnação no registro recorrido e, em consequência, deferiu a candidatura de Alcimiro Pinheiro da Costa para concorrer ao cargo de prefeito de Conceição do Canidep e ao I nas eleições de 2020. A questão central, como bem posta pelo relator, diz respeito aos seguintes fatos. 1. Adriano Veloso dos Passos foi prefeito de Conceição do Canidep por duas legislaturas, 2009-2012 e 2003-2016. 2. Alcimiro Pinheiro da Costa foi vice-prefeito de Conceição do Canidep enquanto Adriano exerceu as duas legislaturas. 3. Alcimiro foi eleito prefeito na eleição de 2016 e está exercendo a legislatura de 2017-2020. 4. Adriano contraiu núpcias com Ana Cláudia, filha de Alcimiro, em 2018, nascendo o parentesco por afinidade de gênero e sogro que permanece representado. Em 2016, alegou-se que existiria uma união estável entre Adriano e a filha de Alcimiro. Contudo, esta corte julgou não comprovada naquele momento a existência da referida relação e, por isso, declarou não configurada a hipótese de terceiro mandato, motivo pelo qual o registro de Alcimiro foi deferido e ele acabou eleito em 2016. O presente registro se refere à candidatura do aludido sogro que pretende se lançar na disputa pela reeleição. Pois bem, o dispositivo constitucional que rege a matéria é o voler, é um voto rápido, excelência, não me permite ler. A matéria é o artigo 14, parágrafo 7, que é fixo, parágrafo 7. São inelegíveis no território de jurisdição do titular o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins até o terceiro grau ou por adoção do presidente da república de governador de estado ou território, do distrito federal ou de prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao play, salvo-se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Como visto, o impedimento à candidatura alude tão somente ao parente do atual ocupante do cargo e não a si mesmo. Como em 2016 não foi reconhecido o parentesco entre Adriano e Alcimiro, o fato de a filha de Alcimiro casasse com Adriano após a eleição atrai o parentesco por afinidade a Adriano e sua família. Porém, pela leitura da Constituição, conforme o dispositivo acima transcrito, o ora candidato tem garantido a possibilidade de sua reeleição por estar em seu primeiro mandato. Assim, embora seja evidente a finalidade do discurso constitucional de evitar a perpetuação do mesmo grupo familiar no poder, a interpretação deve ser restritiva, sem ampliação almejada na impugnação. No mesmo sentido, a jurisprudência do TSE tem sido firme em privilegiar o direito à elegibilidade e aplicar restritivamente os comandos de ineligibilidade, conforme o recente precedente abaixo, excelência aqui, e permita ler só um parágrafo. Em segundo lugar, o direito à elegibilidade é direito fundamental. Com o resultado, de um lado, o intérprete deverá, sempre que é possível, privilegiar a linha interpretativa que amplia o gozo de tal direito. De outro lado, as ineligibilidades devem ser interpretadas restritivamente, a fim de que não se alcance situações não expressamente previstas pela norma. Precedente, relatou o ministro Luiz Roberto Barroso, publicação da emenda do acordo em 12 de agosto, de 2019. Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, peço venho ao relator para inaugurar a divergência em volta pelo conhecimento e desprovimento ao recurso de análise para manter a decisão que deferiu o registro de candidato atua do recorrido para concluir as eleições municipais de 2020 no município de concessão do candidato. Excelência, como eu voto? Para facilitar o julgamento, o juiz deferiu o registro. O procurador opinou pela manutenção do deferimento do registro. O relator votou pelo indeferimento. O doutor Agliberto agora aberta a divergência, mantendo a sentença de primeiro grau, de acordo com o parecer do ministério público, pelo deferimento do registro do candidato. desembargador Olímpico, como vota? Senhor presidente, eu peço o venho ao relator para acompanhar o voto divergente. Não, doutor Thiago Ferrer, como voto? Presidente, eu tenho aqui um voto escrito, eu curto, farei a leitura, eu aguardava esse voto eminente do doutor Agliberto, eu já tinha um voto escrito e aguardava o voto do doutor Agliberto para ver se eu encontrava mais elementos para a minha decisão e, de certa forma, mudasse o meu entendimento, porque eu entendo, eu, da forma como entendeu o relator, mas eu vou aqui fazer a leitura do meu voto, fiz uma reflexão da matéria, à luz, o recurso extraordinário 568-596, que é o recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que deu em sejo, inclusive, à questão da súmula vinculante número 18, em que essa questão da dissolução da união conjugal e os efeitos para fim de ineligibilidade foram debatidos naquela oportunidade, é um acordo de 38 páginas, essa discussão sobre interpretação extensiva ou restritiva ocorreu naquele precedente e o Supremo entendeu que, nesse caso, do artigo 14, parágrafo 7, não há que se falar em vedação à interpretação extensiva ou que essa projeção dos efeitos de ineligibilidade após o fim da união conjugal significava uma interpretação extensiva vedada, porque, não cabe mais quem tiver interesse analisar o acordo e vai ver que é um acordo belíssimo sobre esse tema, sobre essa discussão. E, naquela oportunidade, teve um voto divergente, que foi quem levantou essa tese da interpretação estrita, que foi do ministro Carvalho, mas ficou vencido. Então, a jurisprudência é farta nessa, do TSE e do próprio Supremo, em outros casos, analisando esse dispositivo e emprestando um efeito, digamos, maior, mas buscando uma eficácia maior a esse dispositivo, que é a ineligibilidade, por parentesco, ineligibilidade reflexa. E é por isso que esse caso, eu disse ontem, que ele, independentemente do resultado desta corte, é um caso que vai chegar ao Supremo. Eu não tenho dúvida, porque essa matéria aqui, esse caso aqui, ele não houve ainda, até onde eu sei, até onde eu conheço, nenhum caso semelhante, julgado. E é necessário que seja debatida essa matéria, independentemente de quem entenda de uma forma ou de outra, ninguém tem razão. Ninguém tem razão. Todos têm razão e ninguém tem razão. Então, cada um tem seu entendimento. E essa matéria aqui, certamente, vai ser debatida lá em cima. Então, na análise que eu fiz, o meu entendimento é de acordo com o eminente relator e eu farei aqui a externação das minhas razões, que é bem curto. Eu digo, de fato, o julgamento deste tribunal referente a impugnação de candidatura no pleito de 2016, a meu ver, não é a mesma questão posta em análise. de fato, não seria possível reanalisar a mesma questão fática debatida naquele processo e nem me parece ser essa questão posta. Naquele processo foi alegada a existência de uma relação conjugal ou companheiro, a época do registro de candidatura para as eleições de 2016, que teria o condão de caracterizar o terceiro mandato dentro de um mesmo núcleo familiar. Ocorre que, e foi afastado naquela oportunidade, foi reconhecido que existia realmente uma relação, mas uma relação de namoro, enfim, não chegava a caracterizar uma relação de companheirismo. ocorre que, durante o terceiro mandato do hora recorrido, essa relação de parentesco passou a existir, com o casamento entre a filha do recorrido e o ex-prefeito. Ex-prefeito por dois mandatos consecutivos sucedidos pelo atual prefeito hora recorrido. A questão, portanto, a meu ver, é decidir se este casamento tem o condão ou não de configurar a continuidade de uma mesma família na condução do município por mais de dois mandatos consecutivos, impedindo, assim, um quarto mandato consecutivo por membro de um mesmo núcleo familiar. Eu entendo que o recurso merece ser provido e explico, de acordo com o entendimento perfilhado na Suprema Corte, abre aspas, a dissolução da sociedade conjugal no curso do mandato não afasta a inelegibilidade prevista no artigo 14 parágrafo 7 da Constituição Federal. Se a separação judicial ocorrer em meio à gestão do titular do cargo que gera a vedação, o vínculo de parentesco para fins de inelegibilidade persiste até o término do mandato, inviabilizando a candidatura do ex-cônjuge ao pleito subsequente na mesma circunscrição, a não ser que aqueles se descompatibilizem nos seis meses antes das eleições. É o recurso extraordinário 568-596 de relatório do ministro Ricardo Lewandowski. Esse entendimento inclusive está cristalizado na súmula vinculante número 18. É que para o TSE e o Supremo não é necessário que o vínculo conjugal permaneça durante os quatro anos de mandato, bastando que tenha existido em um determinado momento do segundo mandato para que tenha efeitos eleitorais impeditivos da eventual candidatura de membros de um mesmo núcleo familiar elencados no parágrafo 7, artigo 14 da Constituição Federal. Então, nesse recurso extraordinário com repercussão geral, está bem posto que o vínculo conjugal existindo em algum momento do segundo mandato, caso, não interessaria por quanto tempo ele já teria efeitos para frente durante todos os quatro anos do mandato. E também é externado nesse recurso extraordinário expressamente a preocupação da justiça eleitoral com a extinção, com a possibilidade, como a extinção do vínculo matrimonial é um ato voluntário, a preocupação da justiça, do TSE e do Supremo com a possibilidade de simulação ou até mesmo extinção desses vínculos somente para afastar a inelegibilidade, porque é um ato de mera vontade a dissolução do vínculo. Então, com a preocupação a mais da justiça eleitoral e ratificada pelo Supremo, garantir e evitar esse tipo de situação. Daí que eu disse que aquela discussão, interpretação estrita ou extensiva, nesse caso, o Supremo afastou por conta dessa preocupação e está lá expresso nesse acordo de relatório do ministro Ricardo Lewandowski. Desse recurso extraordinário, eu destaco a seguinte passagem do voto condutor do acordo. O ministro Ricardo Lewandowski diz no seu voto, registra o quê? A despeito de se aferirem às condições de elegibilidade no momento do registro das candidaturas, a constatação da existência de vínculo matrimonial para os fins do disposto no parágrafo 7º do artigo 14 alcança todo o mandato ou mandatos do cônjuge ou ex-cônjuge anteriores ao pleito subsequente se reeleito para o cargo gerador da vedação. Esse mesmo raciocínio se aplica a meu ver ao presente caso. O raciocínio, não estou dizendo que o caso é o mesmo, porque pode-se considerar que esse é o primeiro mandato, como é a linha da divergência, tem seu fundamento, como pode-se entender de que esse, na realidade, é o terceiro mandato do mesmo núcleo familiar que é a linha do eminente relator e a que eu também estou a seguir. E aí eu digo, esse mesmo raciocínio se aplica a meu ver ao presente caso. Não é necessário que o vínculo conjugal entre o ex-prefeito, que foi por dois mandatos consecutivos e a filha do atual prefeito, exista desde o início do atual mandato do hora recorrido, para que o impeça de disputar mais um mandato, configurando o quarto mandato consecutivo dentro de um mesmo núcleo familiar, na forma do parágrafo 7 do artigo 14 da Constituição Federal. Para fins, para fins de efeitos civis, o divórcio extinga a relação jurídica com efeitos para o futuro. Porém, para fins eleitorais, a ineligilidade se mantém, pois ela é instantânea e se concretiza a partir do momento em que houve, independentemente do tempo de duração, o vínculo conjugal durante o mandato. No caso, em apreço, não se havia a configuração de uma unidade familiar em comum entre o ex-prefeito e o seu sucessor, que é o atual e hora recorrido, se não havia essa unidade familiar no momento do registro da candidatura em 2016, é fato que, a partir da união matrimonial entre aquele e a filha deste, formou-se a tal unidade familiar no terceiro mandato. e, dessa forma, se a citada união matrimonial por óbvio não tem o condão de desconstituir o direito ao mandato atualmente exercido, já que, na época da eleição de diplomação, não havia essa unidade familiar configurada, não se pode concluir, a meu ver, que não haja o impedimento para que esta mesma unidade familiar venha a exercer o poder no município por mais um mandato, configurando um quarto mandato dentro de um mesmo núcleo familiar. Essa questão, para mim, é objetiva. A eleição do atual prefeito, ela vai caracterizar um quarto mandato dentro da mesma unidade familiar. Independentemente se é o tempo do registro para o terceiro mandato existia ou não, realmente não existia, mas passou a existir durante o terceiro mandato. não há o que falar, portanto, de efeitos retroativos do casamento. Pelo contrário, o efeito eleitoral é imediato e para frente, incidindo sobre a pretensão futura de obter mais um mandato. É que, doravante, a formação da unidade familiar, o artigo 14, parágrafo 7 da Constituição, passa a incidir na espécie e, sendo as condições de elegibilidade e causas de ineligibilidade aferidas ao tempo do registro, o seu indeferimento é medida que se impõe. Nas precisas lições do Supremo, do RE 543-117, de relatoria de ministérios grau, o artigo 14, abre aspas, o artigo 14, parágrafo 7 da Constituição Federal, deve ser interpretado de maneira a da eficácia e a efetividade aos postulados republicanos e democráticos da Constituição, evitando-se a perpetuidade ou alongada presença de familiares no poder. Fecha aspas. Então, com esses fundamentos e, logando todas as vendas aos entendimentos encontrados, eu acompanho o eminente relator. Vamos votar, Sr. Presidente. Doutor Adécio, como vota? Eu vou pedir vista, Sr. Desmarador, desse processo. De vista? De vistas. Nesse caso, doutor Péu, aguarda? Eu, eu entendo que posso votar desde já. Se profira. Eu, eu ouvi o voto antes do relator, e agora, a manifestação do doutor Agriberto. E, eu peço bem ao relator para acompanhar a divergência do voto do doutor Agriberto. E, portanto, em consonância com o parecer ministerial, eu voto pelo conhecimento e desse provimento do recurso para manter a sentença que deferiu o registro de candidatura. hora questionável. Vou proclamar um resultado parcial. Após o voto do relator com o incêndio do recurso e dando provimento no que foi seguido pelo doutor Tiago Féreo e os votos do doutor Agriberto da Biodivergência, seguido pelo doutor Olímpio Galvão e pelo doutor Teófilo, que negam o provimento ao recurso, foi suspenso o julgamento em razão do pedido de vista do juiz Adécio de Brito Nogueira. Vamos seguir com a pauta, atendendo o seu pedido de sustentação oral. Boa tarde, seu presidente, peço licença para me retirar da sessão, renovando os cumprimentos a todos. Que é a vontade. Boa tarde. Um, dois, ou três. O MPT pedido de sustentação oral do item cinco. Olha, desculpa, no item seis. Doutor Braulo André pede sustentação. Recurso eleitoral 0600-7960-2020, Lagoinha do Piauí, recurso eleitoral, registro de candidatura DRAPA, ação de impugnação de registro de candidatura, presidente do Partido Político com direitos políticos suspensos, ação de investigação no registro de candidatura procedente, registro indeferido. O recorrente é o Partido Social-Democrata e Anderson Clisman, Lima Moura, advogados, Daniel de Souza Fontes e outro, recorrida, Jasmin Moreira de Souza Oliveira, com advogada doutor Braulo, o relator doutor Tiago, que disponibilizou previamente o relatório. Por isso, eu passo a palavra ao doutor Braulo pelo prazo e até 10 minutos. Obrigado, senhor presidente, boa tarde aos demais integrantes do local, obrigado ao seu procurador regional-literal. Doutor Braulo, o seu áudio está muito baixo, doutor Braulo. Melhor aqui, doutor. Consegue me ouvir com clareza? Está melhor, mas ainda está um pouco baixo. Tiago, consegue ouvir, doutor? Está ótimo. Excelências? Sim. Fiz o pedido, excelências, aqui, retornando só os meus cumprimentos novamente ao vossas excelências, dando boa tarde a todos, cumprimentando o presidente, todos os membros desta corte, o representante do Ministério Público e advogado secretário da sessão. Na verdade, o plano de fundo, que tem similitude com os casos tratados nessa sessão hoje, começa sobre um recurso interposto pelo PSD contra a decisão proferida pelo juízo da 52ª Zona Eleitoral. O contexto desse processo, obviamente, correlato ao processo de número 156, dessa pauta, versa sobre os atos que foram praticados pelo presidente do partido, PSD, que, por não ostentar, por ter os seus direitos políticos suspensos no nosso sentir, não poderia ter praticado os atos partidários. Por essa razão, o senhor Juracy Pinheiro Lima foi condenado por uma ação civil de improbidade administrativa e seus direitos políticos foram registrados, inclusive, no processo 52-63, de 2019, que tramitou no mesmo juízo. Dessa forma, com essa condição que impossibilitava a prática desses atos da agremiação, nós impugnamos o registro do DRAP da coligação e também do partido PSD e da coligação cujo partido é integrante. E, nessa nossa, sentia o recorrente do partido alegou em forma de recurso que a ilegitimidade da recorrida e isso, evidentemente, encontra barreira na súmula 53 do TSE, já vista que a recorrida é devidamente filiada no partido político e, adentrando no mérito, nós pugnamos pela manutenção da sentença, vez que ela é indefectiva e devidamente fundamentada na jurisprudência mais abalizada. É importante salientar também que, em sede de contrarrazões, refutando a tese da recorrida, nós registramos o voto do eminente ministro Luiz Fux no recurso especial 17396, que trata sobre os atos praticados sobre a direção do dirigente partidário. Essa jurisprudência se amolda perfeitamente ao caso enfrentado por vossas excelências na sessão de hoje. e por essa razão praticados por dirigente com os direitos políticos suspensos, a medida que se põe é a nulidade dos atos subsequentes. E, dessa forma, a jurisprudência também regional, ela tem se mostrado em compasso a esse precedente do TSE. e eu trago a vossas excelências nessa tarde a decisão recente do TRE de São Paulo datada do dia 27 do 10, que trata exatamente dessa matéria. É um presidente que dirigiu a convenção partidária e estava com os direitos políticos suspensos. E, por essa razão, excelência, em consonância com o parecer ministerial, nós pedimos que seja mantido a sentença do juízo zonal e o presente recurso seja julgado improvido. É o que você requer, isso mesmo. Estava com o relator para o voto. O senhor Leonardo, já deu o parecer? Não, ainda não. Posso me manifestar, senhor presidente? Sim, desculpe, pode ser. Sem problemas. Senhor presidente, o indeferimento do DRAP, do partido, aqui se trata de DRAP relacionado à coligação, desculpa, à disputa proporcional, se deu em virtude da convenção ter sido presidida por integrante da GREI, que se encontra com os direitos políticos suspensos. É fato e controvérsia nos autos que o presidente da GREI, mas são que conduziu os trabalhos da convenção, se encontra com os direitos políticos suspensos, e o mesmo, como já disse antes, presidiu a convenção. Isso está devidamente demonstrado nos autos. Quanto à questão da legitimidade da impugnante que foi arguída em sede de recurso, a mesma é filiada ao partido e pode, de acordo com a súmula 53 do Tribunal Superior Eleitoral, que diz o seguinte, o filiado ao partido político, ainda que não seja candidato, possui legitimidade e interesse para impugnar pedido de registro de coligação partidária da qual é integrante, em razão de eventuais irregularidades a vida em convenção. Ou seja, tem plena legitimidade para propor a presente ação visando ao indeferimento do DRAP. Também o artigo 16 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, a Lei 9096, impede aqueles que estejam com os direitos políticos suspensos de praticar atos relacionados à vivência, à prática de atos da própria gestão de atos partidários. Existe também, seu presidente, já me encaminhando para a conclusão, precedente do TSE no RESP 12.710 de 2016 da Relatoria do Ministro Luiz Fux, no bojo do referido RESP foi redigida a emenda, um trecho da emenda, eu vou proceder à leitura, abro aspas, é o seguinte, aquele que se encontra com os direitos políticos suspensos deverá ter a filiação partidária suspensa por igual período, não poderá praticar atos privativos de filiado e não poderá exercer cargos de natureza política ou de direção dentro da agremiação partidária. Continuando, em caso, o TRE do Rio de Janeiro manteve o deferimento do DRAP da coligação recorrente com a exclusão do PSD, considerar e regular a convenção realizada pela greia partidária porquanto presidida por dirigente cujos direitos políticos estão suspensos. A situação era retratada nesse precedente, permitiu a exclusão do partido que teve suas convenções presididas por alguém que estava com os direitos políticos suspensos, porque naquele momento era permitida a coligação a nível proporcional. E já nos encaminhando para a conclusão definitiva, seu presidente, aqui estamos ratificando para ser já apresentado nos autos, opinando pelo conhecimento do recurso, no mérito por seu desprovimento, entendendo que o vício constatado, o vício apontado no bojo das convenções, macula de forma indelével o referido do ato preliminar ao processo eleitoral. Não, eu abri a palavra com o relator do doutor Tiago Ferro. Agradeço, seu presidente. Esse caso aqui é um caso interessante. No primeiro momento em que eu analisei, eu tive esse mesmo entendimento do doutor Leonardo, mas depois eu fui analisar melhor, vendo algumas peculiaridades do caso, e aí eu vou mencionar aqui no meu voto e eu passei a entender diferente e vou dizer o porquê aqui no meu voto tomei a decisão que pelo menos para mim dentro do direito, logicamente que eu não posso também fugir dele, parece ser, pareceu ser pelo menos para mim a mais justa, né? Vou dizer aqui porquê, pessoal. Ó, primeiro, tem duas questões que eu já devem ser superadas, que é uma contestação sobre a prevenção que alegou-se do doutor Charles para analisar o feito. Eu estou afastando essa alegada prevenção porque foram vários recursos oriundos lá do município de Lagoinha desse mesmo DRAP sendo que o primeiro foi distribuído a mim por alguns minutos, né? Nós fomos buscar essa informação na distribuição. Então, enquanto, o primeiro foi o recurso desse Anderson Klisman, que foi distribuído no dia 29 do 10 de 2020 às 11 horas e 15. E o outro recurso que se alegava ter gerado a competência do doutor prevenção de competências por o doutor Charles foi no mesmo dia, mas às 11h19. Então, por quatro minutos, aí eu fui premiado com essa relatoria. Então, eu estou afastando essa alegada prevenção de competência do doutor Charles. Pode, pode... O tribunal tem alguma divergência? No silêncio, o tribunal não me dava o relator pastou a preliminar de prevenção do doutor Charles para conhecer o processo. Até uma competência do relator, né? Isso. Foi rejeitado. Os recorridos, eles alegaram desde a origem que a impugnante e hora recorrida ela não teria legitimidade para impugnar o DRAP, porque ela seria supostamente, como eles sustentaram, ela seria eleitora de outro município e não seria eleitora de Lagoinha. Então, portanto, ela também não teria filiação partidária no município de Lagoinha. que, obviamente, para ela impugnar ela teria que ser eleitora e filiada de Lagoinha, né? Mas, o que é que ocorre? Que, conforme o M.M. Juiz deixou assentado em sua decisão, consultando o sistema, ela, de fato, transferiu o domicílio dela para Lagoinha, né? No mês de abril de 2020. e quando se transfere o... Ela já era filiada ao PSD desde 2011, só que ela era eleitora de um outro município, mas ela transferiu o domicílio eleitoral dela para Lagoinha, tudo naquela região ali, né? Que é tudo próximo, ela transferiu para Lagoinha. E quando transfere o domicílio eleitoral, a filiação vai junto, Eu até confirmei essa informação junto ao setor aqui do... que trabalha com o sistema filia do nosso tribunal. Então, de fato, com a mudança do domicílio dela, que foi de fato transferido, a filiação também ela acompanhou. E aí, em que pese o partido dizer que não desejava ela filiada aos seus quadros, mas não houve a demonstração de nenhum processo de expulsão da mesma, né? Então, até onde não ocorrer essa extinção da relação jurídica, a filiação ela existe e é ao PSD lá no município de Lagoinha. Então, por esse motivo, eu estou afastando essa preliminar de legitimidade da impugnante, hora recorrida. A legislação do tribunal é a divergência. Você vem se propõe o resultado, o tribunal da unanimidade nos termos apelatou, rejeitou também a preliminar de legitimidade ativa da impugnante. Bom, então, em relação ao mérito, como foi bem colocado aí pelo doutor Braulio e pelo doutor Leonardo, o que é a questão. Esse Anderson Klisman é filiado ao PSD lá no município de Lagoinha. Esse partido do PSD na comissão provisória dele, ele tinha como presidente até o início ali de setembro agora de 2020 um cidadão chamado Juraci. Juraci é alguma coisa. E esse Juraci, ele desde 2019, teve uma sentença transitada em julgado que suspendeu seus direitos políticos, mas ele vinha exercendo a presidência do partido. E aí, quando chegou na época das convenções que ele estava como presidente da agremiação, que conduziu realmente os trabalhos da convenção, aí veio essa impugnação da eleitora, aí aquela discussão que só o eleitor do partido pode impugnar na questão interna, e disse, olha, esse cidadão não poderia ter conduzido os trabalhos, não poderia estar presidindo o partido porque ele está com o direito político suspenso e, portanto, tudo o que ele fez é nulo. E aí, arrasta a nulidade para tudo que foi feito em relação ao DRAP. Essa é a tese que está sendo discutida. Então, eu digo aqui, inicialmente, como para esclarecer que o deferimento da homologação do DRAP pressupõe a satisfação de algumas exigências legais, entre as quais a realização de convenção partidária e a legitimidade do subscritor para representar o partido político ou a coligação. A sentença hora guerreada entendeu que o subscritor do DRAP, o senhor Juracy Pinheiro Lima, esse é o nome do cidadão, na qualidade de presidente do órgão partidário, por não estar em pleno gozo dos seus direitos políticos quando da realização da convenção ensejou sua interdição para o exercício de qualquer faculdade eleitoral partidária, devendo ser tomados como nulos e sem qualquer eficácia seus atos praticados nesses contextos durante o tempo de duração da medida. Fecha aspas. Continua a sentença. Abre aspas. Nesse quadro, a convocação e a ata convencional representam atos eivados de nulidade que não podem gerar qualquer efeito jurídico de âmbito eleitoral, pois subscritas por quem não detinha direitos políticos para tanto. Fecha aspas. Esse é o fundamento da decisão. Assim, a questão formal abordada na sentença, a qual indeferiu o DRAP do partido para a eleição proporcional, consiste na ilegitimidade do presidente do partido para exercer qualquer atividade política partidária, tendo este presidido a convenção, quando se encontrava com seus direitos políticos suspensos, por sanção, inclusive, da primeira vara federal do Estado do Piauí. A matéria aqui tratada não é simples, devendo ser feitas algumas considerações acerca das consequências da decisão atacada, da qual decorrerão efeitos nefastos a serem suportados e recaídos sob a esfera jurídica de todos os candidatos ao cargo de vereador do Partido Social Democrático de Lagoinha do Piauí. Esse é um ponto que, para mim, deve ser analisado nesse caso. Não é que o juiz foi errado, pelo contrário. Formalmente, a fundamentação de sua excelência está correta. Agora, o prisma que eu vou trazer aqui no meu voto é que é diferente e respeito todas as opiniões e contrárias. O PSD de Lagoinha do Piauí solicitou no presente DRAP o registro de seis candidatos sendo quatro homens e duas mulheres conforme petição inicial. No meu sentir, a sentença recorrida deixou de considerar questões relacionadas com a boa-fé dos participantes da convenção, os quais desconheciam a situação do então presidente do PSD com relação ao exercício dos seus direitos políticos. E por que, senhores, que eu digo que eles desconheciam? Porque eu fui pesquisar e a própria justiça eleitoral desconheciam o fato. O cidadão, esse Juracy, em janeiro, ele estava desde 2019 com seus direitos políticos suspensos, mas em janeiro foi renovado a vigência da comissão, ou seja, foi mandado para cá e ele foi colocado como presidente do partido. Continuando, ele era em 2019 e continuou na renovação a partir de janeiro de 2020. Ora, se para a justiça eleitoral ele era o presidente do partido, como é que eu vou exigir que esses candidatos imaginassem que não fosse? Até porque não tem prova no sentido contrário. Então, eu observo nos autos que até a própria justiça eleitoral estava com seus registros desatualizados acerca da regularidade da filiação do presidente do partido. se não vejamos os documentos apresentados pela própria recorrida. Em 17 de 12 de 2019, o excelentíssimo senhor juiz eleitoral da 52ª determinou a anotação da restrição dos direitos políticos. Foi determinado em dezembro de 2019. Em 2 do 9 de 2020, a recorrida emitiu no sistema dessa justiça eleitoral certidão de composição do PSD constando o nome de Juracir Pinheiro Lima como presidente daquela gramiação para o período de 20 de 1 de 2020 até 31 de 12 de 2020. Ainda em 2 do 9 de 2020, a recorrida emitiu a certidão de filiação do senhor Juracir Pinheiro Lima constando que eu mesmo se encontrava filiado naquele órgão desde o dia 16 de março de 2016 estando naquela data com sua filiação regular perante a justiça eleitoral. Está lá na certidão. Todos esses documentos estão identificados aqui pelo ID. E aí ainda um outro documento em 2 do 9 de 2020 a recorrida emitiu certidão completo da filiação constando que aquele era realmente o presidente do partido político para o exercício de 2020. Ora, se até para a justiça eleitoral o senhor Juracir Pinheiro Lima estava no exercício da presidência do PSD de Lagoinha com sua filiação constando perante o cadastro da justiça eleitoral como regular, como esperar ou exigir que os participantes da convenção partidária de boa-fé suspeitassem da inabilitação do referido para a prática dos atos políticos partidários. Essa é a questão que está posta. Então, e tem que ser debatido. Então, e foi por isso que eu me convenci pela reforma da decisão. Então, qualquer resposta afirmativa não é azuável, a meu ver. Observa-se que o referido presidente, mesmo diante da ausência de pleno gozo dos seus direitos políticos, continuava praticando os atos políticos partidários relacionados ao diretório municipal do PSD, inclusive com a submissão da lista semestral de filiados, por exemplo. Seriam estas listas também todas e nulas? Todos os atos que ele praticou seriam nulos? Deve-se analisar a situação sob a ótica das consequências decorrentes de eventual anulação da convenção para todos os candidatos a vereador do PSD. E esse ponto é o que afasta, a meu ver, essa questão de precedente jurisprudência, de se amoldar o presente caso, tem que ver com muita cautela, porque essa decisão do ministro Fuchs foi tomada, como foi bem colocado pelo doutor Leonardo, quando não se existia ainda, não se exigia a proibição de coligações. Então, no presente, lá naquela, a decisão do ministro Fuchs, ele inclusive utilizou a cautela e disse que, inclusive a boa-fé e a cautela para não anular todo o DRAP e excluir somente o partido, porque lá ainda era possível fazer coligação. Mas atualmente, essa decisão do ministro Fuchs é antes dessa proibição da vedação das coligações, mas atualmente não tem coligação sendo discutida. e se fôssemos aplicar esse entendimento mais formal, a consequência é a anulação de todo o DRAP. Então, tem que observar essas questões para não estar querendo aplicar a mesma chave à fechadura diferente. No Brasil, eu digo aqui sobre o consequencialismo, a lei de introdução do direito brasileiro, e essa questão do consequencialismo se justificou pela falta de capacidade e necessidade de se analisar essas questões. Então, a meu ver, em decorrência dessa questão do consequencialismo, a teoria da aparência e da boa-fé deve ser levada em consideração no presente caso, devendo os efeitos da convenção partidária serem resguardados. Apesar da eventual nulidade decorrente da presidência dos trabalhos da convenção, por quem se encontrava com os direitos políticos suspensos, não há nos autos qualquer prova de que este teria interferido no resultado da convenção. Ele estava na condução, mas houve deliberação coletiva. Enquanto a isso, não há nenhum tipo de questionamento quanto a qualquer má-fé ou vício. Segundo a ata da convenção partidária, ocorrida no dia 12 de novembro de 2020, a chapa Lagoinha Nossa para os candidatos ao cargo de vereador foi aclamada pelos participantes e que, abre aspas, a maioria dos presentes manifestou publicamente a concordância sobre o tema, bem como a inexistência de matéria conflitante, fecha aspas, restando naquele ato o anúncio dos respectivos candidatos. Então, não foi uma deliberação monocrática desse presidente. Ele conduziu o trabalho porque ele estava na presidência do partido, mas a deliberação foi coletiva. Da leitura daquele documento consta que o senhor Juracipiero Lima, apesar de estar na presidência de forma ilegítima, não teve, mas ninguém sabia até o momento, não teve o seu nome relacionado na relação de candidatos, tendo sido aquela decorrente do interesse dos demais convencionados, os quais estavam presentes na ocasião de Boa-Fé. Ressalto aqui que a referida Boa-Fé é presumida, na medida em que em nenhum momento a recorrida apresentou qualquer prova a alegação de que os convencionados, convencionais, bem como qualquer dos candidatos aclamados durante a convenção, possuíam conhecimento prévio da situação do presidente do partido quanto ao gozo dos seus direitos políticos. Como eu disse, a própria justiça eleitoral desconhecia ou constava ainda desconhecer. Retornando ao tema da convenção no dia seguinte, o que o juiz mandou, repito, desde 2019, mas continuava constante. Retornando ao tema da convenção, no dia seguinte, 13 de nove, os convencionais se reuniram mais uma vez com a finalidade de deliberar sobre a retificação de erros materiais identificados no texto da ato anterior. Mais uma vez, em nenhum momento foi discutido entre os convencionais nada acerca da situação do direito político do presidente, evidenciando que os mesmos desconheciam o fato. Ora, diante do referido desconhecimento, não tendo o fato tido igualmente o condão de interferir na legitimidade e normalidade do pleito, pois os candidatos do PSD foram registrados em consonância com a decisão do partido, de acordo com a deliberação da maioria dos seus filiados, como já fui como pode agora às vésperas na época que era após o pleito, como pode essa corte decidir pelo interferimento do DRAP causando o interferimento do registro de todos os candidatos daquela gramiação, quando os mesmos além de estarem concluindo suas atividades de campanha, enfim, que era um voto que eu tinha preparado antes da eleição. repito, todos os seis candidatos ao cargo de vereador do PSD de Lagoinha, quatro homens e duas mulheres estavam de boa fé, isto é fato, facilmente deduzindo a partir das próprias constitucionais dos autos. Não é possível, pois, admitir que um pretende candidato, conhecendo previamente o impedimento que paira sobre o presidente da gramiação, atenda ao ato de convocação expedido por este, o voto durante a convenção e em nenhum momento levante o tema para ser discutido durante o evento. Então, eu cito aqui assim, patente a boa fé dos candidatos a vereador e demais convencionados, importante pontuar ainda que o argumento no sentido de que a condução da reunião pelo presidente ímprobo surtiram, surtirem feitos por lento no processo de votação, perdem força se considerarmos ser admissíveis que a convenção partidária delega a comissão executiva, enfim, meus caros. aqui a matéria que eu cito aqui trecho do voto pelo profeta ministro Tarciso, relator do registro de candidatura. Número tal que eu destaco e o ministro Tarciso diz, ademais, não consta na peça de impugnação, cotejo, que demonstre ter as aluguelas agremiações incorrido em contrariedade ao próprio estatuto. Também não se vislumbra regras explícitas a qual se possa extrair formato. Doutor Tiago, de resto, senhora presidente, mesmo as falhas decorrentes da inobservância do dispositivo legal a se referido vêm sendo consideradas no exame das situações concretamente postas, irregularidade da natureza formal, passíveis de equacionamento no aspecto da incidência da chamada legalidade substancial, se por óbvio não é evidenciado traços firmes e indeleves de conduto desabonador ou fraudulento. Então, eu escrevi aqui diversos fundamentos do TSE mostrando que essas questões formais elas perdem espaço quando não se demonstra que houve fraude, maculou a própria votação da deliberação. Então, no caso aqui, o presidente do partido ele estava com direitos públicos suspensos, a situação para a própria justiça eleitoral era desconhecida ou pelo menos constava as anotações ele presidente do partido, ele filiado ao partido. Então, eu estou entendendo que não cabia, não podemos exigir então dos candidatos que entendessem ou soubessem a realidade dele estar com direitos políticos suspensos, é uma questão que não é colocado no jornal quando a pessoa tem direitos políticos suspensos, ah, fulano e tal na rádio hoje aqui tem direitos políticos suspensos, a partir de hoje, viu, tem por cinco anos, não está no rádio. Então, se na justiça eleitoral não está anotado, o cidadão vai agora ter a obrigação de saber isso por quê. Então, o caminho que eu estou seguindo é esse, não houve vício na deliberação, a deliberação na convenção foi feita coletivamente e não posso, a meu ver, exigir que esses candidatos sejam prejudicados pela irresponsabilidade desse cidadão que é presidente do partido. Inclusive, na minha conclusão aqui de voto, estou sugerindo, porque isso é crime, o cidadão exercer atividade partidária com direitos exclusivos de suspensos, é crime eleitoral. Eu, na minha conclusão aqui de voto, eu estou sugerindo, inclusive propondo, o encaminhamento dos autos ao Ministério Público para a adoção das providências em relação a ele. Agora, os terceiros de boa-fé pagar e sofrer as consequências por conta dele e ter todas as candidaturas indeferidas, inclusive, diga a vossa excelência, tem um eleito, tem um eleito. Esse partido aqui conseguiu uma cadeira. Então, essa irresponsabilidade desse cidadão pode, pode não, repercute sobre a esfera jurídica desses terceiros de boa-fé, inclusive, retirando o direito a uma cadeira conquistada na eleição. Já foi feito esse cálculo, a assessoria já fez e tem o direito a uma cadeira. Então, em conclusão, com esses fundamentos, em dissonância com o parecer ministerial, eu estou votando pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, preferir o DRAP apresentado pela comissão provisória do PSD de Lagoinha para o cargo de vereador e determinando o encaminhamento dos autos à procuradoria eleitoral para a adoção das medidas que entender cabível em relação à conduta do seu juracilimo que é retratado nesse processo. É como voto, seu povo. Obrigado, do tribunal de emergência. Com silêncio, o programa de contato. Pois não, doutor Gilberto, a palavra da doutor Silêncio. Silêncio, eu tive a situação não é simples de forma alguma. Daí a divergência entre o parecer e o voto do relator, porque se por um lado de fato o relator tem razão, há uma boa fé daqueles que participaram, isso é o que se presume, não se sabe se realmente é boa fé. Mas vamos partir do pressuposto que é boa fé porque não tem nada encontrado nos autos. Que não sabiam dessa situação dele, embora uma cidade pequena eu tenho minhas dúvidas se seja possível ainda mais num ambiente de partidário e de verdade ou partidário, mas o fato é que nós temos dois dilemas aí. Um é a situação de quem participou da convenção, que naturalmente é fácil perceber que eu diria até que realmente é provável que não sabiam, imagino que não. Mas, pelo outro lado, nós temos a norma de ordem pública e, como se sabe, ela não pode ser afastada pelo simples ato volitivo de quem quer que seja. O sujeito estava com o seu direito político suspenso, preside uma convenção e fica tudo normal. Quer dizer, será que nós, com o nosso ato, sendo bonzinhos, contemplando essas situações, nós não estamos incentivando que isso aconteça no futuro? Porque o que disciplina a sociedade é a certeza da punição. A partir do momento em que se resolve as coisas de forma tentando ajeitar uma situação ou outra, as pessoas perdem o medo. Isso vem no imaginário coletivo. Não adianta se querer mudar rápido uma sociedade se não se tem coragem de quebrar óculos. Essa que é a minha grande preocupação. Eu não vejo o país rico, o país decente, o país correto em que se tegivesse com o nome de ordem pública. As pessoas não sabiam, é como se fosse um crime, não sabia que era crime, então não vou punir. Não é por aí, infelizmente. Eu só concluí também, doutor Tiago. Eu entendi, a sua colocação é perfeitamente defensável. Eu não estou aqui... Não, não, Vossa Excelência sabe, eu sou mais antigo aqui e Vossa Excelência sabe que eu não tenho o costume de nem de contestar o voto. É só para, em relação a essa segunda parte aí, que eu concordo com Vossa Excelência integralmente. Concordo integralmente. E foi por isso que eu coloquei lá na conclusão do meu voto essa questão do encaminhamento ao Ministério Público, pelo menos para que também em relação a ele fosse essa feita. Mas é só essa minha colocação, porque eu concordo com Vossa Excelência integralmente, mas quanto a mais... Eu também te conheço, Tiago, depois mesmo dizendo tudo isso, eu ouvindo as suas argumentações atentamente aí, inclusive pesquisei a jurisprudência, o Tribunal de São Paulo é muito duro com isso, ele simplesmente invalida, não quer nem saber. Já o Tribunal, acho que é da Paraíba, me recordo agora há pouco, usou o seu argumento, quer dizer, no caso aí, a pessoa estava apenas praticando atos de gestão, a decisão foi tomada pelos convencionais, então você não pode de repente anular toda a convenção, porque é como disse o relator, o doutor Tiago, por causa da irresponsabilidade de quem a estava presidindo. Realmente, por esse ângulo é um argumento até muito correto, bastante lustro. eu vou ainda mais com essa informação que um dos vereadores foi eleito, eu realmente não me sinto muito à vontade de prejudicar, inclusive provavelmente uma pessoa de boa fé diante desse fato, mas é preciso que alguma coisa aconteça, doutor Tiago, e eu concordo com o ofício do Ministério Público, porque eu acho que esse ato não é uma coisa que possa ser perdoada, mas aí é complicado também verificar também que existe uma população que quis eleger uma pessoa que não tem nada a ver com isso, a verdade é essa também, um vereador que não tinha nenhum problema político de repente vai ser obstinado na sua candidatura porque o presidente foi o irresponsável de quem estava conduzindo. Então, em razão disso, excelência, eu só quis pontuar essas minhas preocupações, mas eu sigo o seu voto, excelência, eu sigo o voto relator. Presidente, muito bem. É muito difícil. O que nos pareceu? Não posso propor um resultado? Nenhuma mais. O senhor presidente Doutor Aglimberta concordou com o relator? Concordou, sim. Está compondo o relator. Eu vou pedir visto, senhor presidente. Vai pedir vista? Vou pedir visto esse processo. Vai pedir vista, né? Vou pedir vista. Então, após o voto do relator com incêndio dando provimento no que foi seguido pelo doutor Aglimberta, foi suspenso o julgamento em razão do pedido de vista do doutor Adécio Nogueira. Vamos em frente aqui. O caso era difícil, o caso aqui é complicado, esse caso é complicado. É, o item 7... Estou ficando com o coração mole, não? Estou ficando com o coração mole, acho que é a idade. Brincadeira. O item 7, o recurso eleitoral 0600, 150, 62, 2020, também de Lagoinha do Piauí, registro de candadrota, dratação de pugnação, presidente do partido coligado com direito político suspenso. Isso é a mesma matéria, é isso? Seu presidente, se eu puder adiantar, foi incluído na pauta, até por um engano, porque ele perdeu o objeto, é aquele mesmo caso, nós discutimos no caso de Miguel Alves, que isso era um drape de majoritário, mas não foi eleito o candidato dessa colegação, então o caso perdeu até o objeto. É, o doutor Charles não acha isso mais não. É, o doutor Charles? Então tudo bem, então tudo bem, a gente discute, sem problema. Eu vou fazer o pregão, aí você vai levantar essa preliminar de prejudicidade, a gente põe o debate, inclusive não vem o procurador. Tá bom. Bom, então o pregão do processo, a recurso eleitoral número 0600, 150, 062, 2020, Lagoinha do Piauí, recurso eleitoral, candidatura, drapação de pugnação de registro, presidente do partido coligado com direito político suspenso, procedente, registro deferido, com exclusão do partido impugnado. Recorrentes, Lagoinha é nosso, Partido Social Democrata e Anderson, Klisman, Lima Moura, advogado Daniel dos Santos Fontes, recorrida, Jasmine Moreira de Souza Oliveira, advogado doutor Braul, o relator disponibilizou previamente o relatório, eu passo a palavra, doutor Braul, desejo de frente à ação oral? Sim, tem que ver, Na verdade, a situação posta nesse processo, no processo anterior, discutia-se a impugnação do DRAP do PSD, e nesses autos, discute-se a impugnação do DRAP da coligação, Lagoinha é nossa, e aí, cuja, o partido é integrante, compõe essa coligação, o PP, o PSD e o PSDB. Então, as razões pelas quais nós invocamos aqui é a manutenção da sentença, que, por sua vez, considera inapta o partido PSD, em face dos fatos que foram abordados no processo 079, que, como tratado pelo relator doutor Tiago Ferre, na sua visão, o princípio da boa-fé teria que prevalecer sobre o da legalidade nesse aspecto. Então, eu queria só pontuar a vossas excelências que não só o senhor Juraci participou dos atos, conduziu os trabalhos, como assinou também o DRAP. Portanto, é preciso que essa questão uma vez enfrentada no processo 079, que se discute a impossibilidade dos atos ou a nulidade dos atos praticados por seu Juraci na qualidade de presidente do PSD local, ele tem reflexos no processo que, ora, se analisa. Nessa feita, presidente, o desvagador relatou o que se pede e é a manutenção da sentença do juiz zonal para que seja mantida em sua integralidade. É o que você requer, presidente. obrigado. Sr. Presidente, enquanto no processo 6 da pauta o DRAP era relacionado aos cargos proporcionais, cargo de vereador, aqui, no processo 7, o DRAP é relacionado à coligação majoritária. E situação, de fato, muito, muito parecida com o processo anterior, só tem uma diferença no direcionamento entre na conclusão do magistrado na instância de origem, que entendemos que foi correta também, que o magistrado deferiu o DRAP apenas excluindo o partido que apresentou essa irregularidade, cujo representante do partido, o presidente que presidiu a convenção, estava com os direitos políticos suspensos, excluindo da coligação e deferindo o DRAP. essa providência que foi adotada pelo eminente magistrado está em linha com o precedente do Tribunal Superior Eleitoral que citamos, que é o RESP 12.710 de 2016, relatoria do ministro Luiz Fux, e, portanto, estamos opinando pelo conhecimento e pelo desprovimento do recurso mantendo-se na sentença. O eminente relator, o doutor Tiago, até pontuou a possibilidade de perda superveniente do objeto, mas, até o momento, não tenho certeza a respeito da situação do resultado efetivo quanto às eleições majoritárias do referido município. Pelo menos, por enquanto, não posso me pronunciar, seu presidente, a respeito disso, a não ser que haja informação concreta. Se o presidente me permite uma questão de ordem, doutor Tiago? É. Se o julgamento desse processo não está muito relacionado ao julgamento do processo anterior, o primeiro não influenciará o segundo? Doutor Tiago, não... Podemos fazer o seguinte, vamos ver o relator. O relator vai levantar uma questão prejudicial e, para evitar o efeito de surpresa, vou ouvir o advogado do recorrido e o Ministério Público sobre a prejudicial. Pois não, doutor Tiago, a palavra está com a excelência. Então, o doutor vai falar, não é, doutor Braulis? Não. O primeiro com a excelência tem que levantar para a prejudicial, não é? É porque eu estou aqui em dúvida se eu vou levantar, porque, porque, assim, eu estou com receio de levantar esse prejudicial e ela foi a mesma de ontem, de Miguel Alves, ela se rejeitada. Aí, para a gente, não vai ficar bom, porque eu estava aqui procurando até o resultado da eleição, se o doutor Leonardo quiser consultar no sistema da divulgação, porque, realmente, quem venceu lá foi uma senhora chamada Kelly e o candidato dessa colegação majoritária se chamava Alcione. Esse é o ponto. Eu digo porque ontem, depois que saiu aquele voto, aquela decisão, o doutor Charles me mandou um precedente aí, de um tribunal, Rio Grande do Norte, foi o doutor Charles. Pode fazer a leitura aí para nós, professor? É, eu compartilhei, seu presidente, participei para todos os colegas, é um agravo regimental, um recurso ordinário de 2013, para a IBA. Eu até conversei com o doutor Tiago sobre isso. Então, diz o seguinte, existência de recurso. Tem se afirmado na jurisprudência que após a realização das eleições, a parte recorrente não é dado, desistido o recurso, interposto notadamente se o tribunal já tiver iniciado o julgamento. Isso porque o registro de candidatura é matéria de ordem pública e, pois, indisponível, eventual invalidação de votos dados ao recorrente interferirá no cálculo do quociente eleitoral e, pois, afetará os interesses dos eleitores e partido por ele representado. É o precedente. É porque, em Pedro II, doutor Bruno Correia Lima, suscitou desistência da peça recursal, me parece. E aí não é dado desistir, eu acho que é matéria de ordem pública, não pode desistir do recurso. Agora, perda o objeto, tem esse debate, se em caso de eleição majoritária e proporcional. Essa parte da majoritária, quem não é eleito, ainda que os votos sejam declarados nulos do eleito, não aproveitem nada aí. Verdade. Mas na proporcional, se você declara a nulidade dos votos, é feito o recalco, né? Exato. Então, persiste o interesse no julgamento de recursos, né? Então, percebeu que essa distinção aí tem que ser feita. No caso aí, desde que nós estamos com ele em julgamento, é majoritário ou é proporcional? Vagador, o doutor Charles me mandou essa... E eu respondi para ele ontem, dizendo que essa jurisprudência aí, ela é para situações proporcionais, justamente por conta disso, por conta de que há o recalculo. Agora, nas majoritárias, sobretudo agora, após a reforma última, em que qualquer decisão é nulo, o leito, inclusive, e mesmo se ele fosse o vencedor, mas no caso não poderia perder, mas no caso aqui é o derrotado. Então, como o doutor Leonardo ontem levantou, essa decisão aqui não tem mais utilidade prática alguma, porque sendo deferido ou indeferido, não vai ter mais nenhum resultado. Naquele caso de Pedro II, teve aquela peculiaridade que a cidadã lá, a candidata, ela teve uma decisão que atribuiu a ela uma inelegibilidade, uma situação negativa. então, foi por conta daquela peculiaridade que eu até entendi, eu vou entender que não perdeu o objeto por conta disso, especificamente, mas no processo de Miguel Alves e nesse aqui de Lagoinha, não se discute isso aí, é só realmente uma questão formal do DRAP, se ele tem que ser deferido ou não, mas passou a eleição e ele perdeu. O senhor vai manter a questão de ordem, né? Sim. O senhor vai manter a questão de ordem, porque... Sim, perdeu o objeto, você vai ver nisso. Pois é, então, eu vou passar a palavra ao doutor Braulio aí, para não sair o efeito de surpresa aí, para se manifestar sobre a questão de ordem do relatório. Peça, eu peço apenas que seja questão levantada, seja prejudicial, seja, não seja acolhida, que seja mantida a integralidade da decisão. não, doutor Leonardo, como se manifesta. Ok, senhor presidente. Como bem observou o senhor, o excelente senhor presidente, nas eleições proporcionais, existe a possibilidade de ser feito o recálculo, ou até mesmo de quem ainda tem a situação do registro subjúdice, figurar como suplente, né? Mas, em se tratando de eleições majoritárias, desde a reforma feita no ano de 2000, através da lei 13.165 de 2015, em hipótese alguma, o segundo colocado vai poder assumir o cargo de prefeito, mesmo que o primeiro venha a ter seu registro indeferido, ter seu diploma cassado, é uma locução bem clara do artigo 224, parágrafo terceiro, havendo algum afastamento por parte do vencedor das eleições majoritárias, sempre haverá necessidade de realização de novas eleições. Então, na concepção do Ministério Público, insistir na análise dos registros de candidatura de candidatos a eleições majoritárias que não se sagraram vencedores, não trará na utilidade prática para quem está postulando o referido, o deferimento do registro, porque o indeferimento ou deferimento ao final desse processo, ainda que cede de recursos, não vai trazer efeito pragmático, efeito prático nenhum. Essa é a visão que nós temos com o precedente que trouxemos ontem, de 2020, do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte, não estamos com ele nesse momento, e apenas enfatizar isso, porque antes dessa reforma de 2015, existe a possibilidade do segundo colocado de fato assumir o mandato, caso o vencedor não tivesse alcançado um número superior a 50% dos votos válidos, mas essa situação não subsiste mais com o regramento do artigo 224, parágrafo 3º do Código Eleitoral, senhor presidente. Então, tendo em vista que o eminente relator já confirmou que essa coligação se sagrou derrotada, não foi vencedora nessas eleições municipais, nós opinamos pelo acolhimento da questão de ordem e a consequente perda superveniente do objeto. Desembarador Olímpico. Senhor presidente, eu acompanho a questão de ordem formulada pelo relator em conformidade com o parecer com a mancaitação do procurador. Não, doutor Ribeiro. De acordo, Celice. Doutor Adésio. O embargador tem dificuldade de compreender dessa forma. no caso de ontem existia, claro, uma ineligibilidade e nesse caso ali parece que era mais um direito subjetivo da parte de ver o resultado do seu julgamento. Nesse caso aqui, o próprio relator do primeiro processo que é o relator desse segundo, eu volto lá na parte final e ele invoca que o processo fosse encaminhado ao Ministério Público. Me parece que ele já vislumbrava em tese a prática de um crime a partir do momento eu acho que me parece que nesse caso também é o caso já que o processo da relação processual está formada e se esse caso você mesmo invocou e ouviu alguns advogados, não sei se é advogado da parte requerente, requerida, quando isso essa causa surpresa dessa questão de ordem do relator, me parece que é mais prudente já que se iria retirar e ouvir as partes todo do processo no sentido de que elas se manifestassem e me causa ainda mais dificuldade já que o ministro relatou no processo anterior e vislumbrou em tese uma questão criminal, penal, tanto é que ele encaminhou o processo ao Ministério Público. Essa questão criminal também não é discutida aqui nesse processo ou também não se deslumbra essa possibilidade ainda que em tese? Vossa Excelência, eu vou atentão pela rejeição da questão de ordem. Mas, só aproveitando o que o doutor Adés falou, está correto? Eu posso ajustar meu voto no sentido de a questão de ordem, mas o encaminhamento dos autos ao Ministério Público não impede. Inclusive, essa questão do Ministério Público é de ofício. Eu levantei naquele caso, mas o Ministério Público pode, inclusive, agir de ofício. A notícia de crime só precisa ser uma, não precisa ser uma em cada vez, porque o fato é único, o Ministério Público se mete uma vez. Doutor Charles, como voto? Eu acompanho a questão de ordem, seu presidente. Doutor, eu acompanho a questão de ordem. Então, proclamo o resultado, o Tribunal, por maioria de votos, nos termos do parecer do Ministério Público, acolheu a questão de ordem levantada pelo doutor Tiago para extinguir o recurso em razão da perda superviniente do interesse de agir, porquanto a coligação recorrente não, aliás, foi derrotada na eleição majoritária, vencido neste ponto o doutor Adesso Nogueira. Vamos em frente com a pauta, o sétimo, nós julgamos, não há mais pedido de sustentação oral, nós vamos voltar para o início, nós já julgamos o 1, 2 e o 3, vamos para o item 4, vou passar o salvo para o embargador Olímpico para nós julgarmos o item 4 e 5 do embargador Olímpico, da minha relatoria. Peço licença para sair da sala, presidente. Dá vontade, doutor. Está sem áudio do embargador Olímpico, você vai se esquecer de ligar. Pode desculpar. Então, é o número 4 da pauta, recurso eleitoral 0618 2020, origem, Barro Douro, Piauí, ação de pulminação ao registro da candidatura de vereador em deferimento do registro. Recorrente, Raimundo Nonato Lopes da Silva, advogado, Ricardo Araúz Leal, do Prado. Recorrido, promotor eleitoral, advogador, Erivan Lopes. Simplificando aqui o rito, eu gostaria de pedir permissão do item aleator para passar a palavra logo para o emulito procurador. Aí eu vejo que o relatório está disponibilizado do sistema. Certo? Agradeço, senhor presidente. Desculpe, agradeço, senhor presidente. A impugnação do registro de candidatura foi motivada na apontada ausência de alfabetização do impugnado. Como é de conhecimento notório, a alfabetização exigida para fins eleitorais de registro de candidatura é apenas a capacidade de lei escreveu de forma rudimentar, não se exigindo um bom domínio gramatical do vernáculo, são precedentes do TSE. O requerente apresentou mera declaração de vínculo escolar afirmando que o mesmo apenas frequentou etapa 1 da modalidade EJA como comprovante escolaridade, portanto, não foi possível aferir sua capacidade mínima e rudimentar de se expressar através da linguagem escrita, também não compareceu ao cartório eleitoral para a realização de prova de alfabetização diante do servidor da justiça eleitoral, e, portanto, não se parecer pelo conhecimento do recurso no mérito pelo seu desprovimento, mantendo a sentença que indeferiu o registro de candidatura. a palavra em mente relativa. Fazer o voto de forma simplificada, porque é a questão muito simples, e no meu voto a mera declaração escolar, constando apenas que o pretensso candidato frequentou a escola, não informando sequer por quanto tempo se concluiu o ano letivo e se logrou a aprovação, não serve como comprovante de escolaridade. Nos termos do parecer do Ministério estou conhecendo o recurso e negando o provimento, senhor presidente. Dado da Constituição de Pergência. No silêncio, proclama o restado. A corte eleitoral por unanimidade de voto conheceu do recurso, deu provimento e formado de comparecer no Ministério Público. Agora vamos para o... Os... 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 Os eleitoral número 0600 232 2020 Oris também Barro Duro Existe candidatura vereador deferimento do registro definido. Recorrente e recorrido Francisco Franco de Mello advogada Águida Maria Rosa Rosal Recorrente e recorrido promotor eleitoral relator de embarga do Elivano. Uma palavra em mente do procurador. Presidente... Eu registro para corrigir o item passado que a vossa excelência disse deu provimento eu na verdade neguei provimento só para ficar registrado e gravado negou provimento não é isso? É não na anterior neguei provimento Tudo bem o senhor está catapando a votação devida Então vamos falar o procurador Senhor presidente em relação ao processo 5 da pauta o registro de candidatura foi indeferido na origem tão somente pela prejudicialidade que o DRAP impõe aos RRCs registro de candidatura posteriormente houve o deferimento do DRAP isso após a interposição do recurso pela parte interessada é o fato superveniente que deve ser considerado por este juízo e consteu no artigo 48 parágrafo 2 da resolução 23.609 de 2019 dispensa a leitura estamos entendendo que deve ser deferido o registro de candidatura provido o recurso do interessado que apresentou o referido requerimento também subsiste recurso do Ministério Público para obter um indeferimento do registro fundado na ausência de alfabetização esse pleito recursal do Ministério Público deve ser desprovido em virtude da juntada de histórico escolar no pedido de registro de candidatura portanto seu presidente nosso parecer pelo conhecimento de ambos os recursos e no mérito apenas para dar provimento apenas ao recurso do candidato desprovendo do recurso do Ministério eu estou votando exatamente nos termos do parecer do Ministério Público porque o histórico escolar demonstrando que o pretento candidato concluiu a sétima série do ensino fundamental é suficiente para comprovar desculpa escolaridade conforme entendimento do Tribunal Superior Eleitoral para fins de comprovar a situação de alfabetização exige-se apenas que o candidato possua capacidade mínima de escrita e leitura ainda e de forma rudimentar 3 a negativa ao registro de candidatura do recorrente fundamentou-se no indeferimento do drago do partido no qual o referido encontra-se filiado no artigo 48 da resolução TSE 23609 2009 fato que ensejou a interposição do presente recurso toda a vida em sede de retratação o magistrado sentenciante reconsiderou a decisão proferida do decremento e deferiu o drago do partido tendo o recorrente cumprido os requisitos para o deferimento do seu registro de candidatura e não mais subsistindo a decisão de indeferimento do drago o qual se encontra pendente de julgamento por este tribunal o provimento do recurso é medida que se impõe reforma da sentença para deferir o registro de candidatura com o meu voto conhece conhecendo o recurso né isso esse recurso e do provimento do provimento o recurso ministerial do provimento ao recurso da parte do candidato para deferir o registro o indago da corte sem divergência sem divergência eu proclamo o resultado a corte eleitoral por unanimidade de voto conhece do recurso da provimento em conformidade com o parecer ministerial eu retorno à presença do trabalho eminente presidente em exercício o agendor de bom oi não agradeço a participação do vossa excelência com registro que no caso passado eu dei provimento ao recurso de Francisco Franco de Melo Leitão e neguei provimento ao recurso do promotor eleitoral o item 6 nós já julgamos e o 7 também vamos ao item 8 recurso eleitoral número 0600 272 50 2020 São Luís do Piauí propaganda política propaganda eleitoral em bem público recorrente Kles Kelsimar de Abreu Souza são recorrentes e Lindão Lindalberto Ricardino da Silva advogados Natiele Bruna Carvalho Passos e outro recorri do partido dos trabalhadores advogados José de Souza Neto e outro o doutor Adés é o relator disponibilizou previamente o relatório eu passo a palavra ao doutor Leonardo para manifestação em sessão ok senhor presidente em primeiro lugar estamos repelindo na nossa manifestação a preliminar de ilegitimidade passiva com base na teoria da sessão o representado foi imputada a prática de propaganda irregular portanto é uma análise que deve ser vista sob o viés meritório quanto aos fatos trata-se de uma representação imputação de propaganda irregular que teria sido realizada em espaço público em postes de iluminação pública situação em tese que seria proscrita pela legislação eleitoral lei 9504 a situação fática concreta consiste na na utilização foram banderolas amarradas em postes públicos que permaneceram apenas durante o período de realização do comício e foram retiradas antes mesmo de qualquer determinação da justiça eleitoral assim que o evento político de campanha o comício foi encerrado estamos entendendo que quanto aos outros a outra imputação de materiais de propaganda fixados em mercado público não consta o nome do representado não a devida comprovação de autoria e de responsabilidade porque não é material de propaganda dos próprios representados em relação àquela primeira que tratamos inicialmente estamos também entendendo que não configurou uma propaganda irregular o fato dessas banderolas estarem amarradas em tais postes porque isso ocorreu durante um certo tempo um período curto que foi apenas durante a realização do comício então senhor presidente para concluir estamos opinando pelo conhecimento do recurso no mérito por seu provimento para afastar a aplicação de multa estabelecida pelo juiz de origem com o relatório doutor por gentileza só a título de colaboração o áudio do senhor está de ligação perdoa eu pedi permissão a corta lei apenas a emenda recrutou consonância com o mp com procuradoria regional eleitoral eleição em 2020 recurso representação propaganda eleitoral a fixação de linha com banderolas com isso retirado em 48 horas verifica que as linhas com banderolas somente foram afixadas nos portos durante a realização de evento após a notificação comprou retirada no prazo legal a multa prevista no paráculo 1º do artigo 37 da lei das eleições só é devida se o representado notificado não regularizar no prazo legal em razão disso em consonância com o parecer ministerial sopiu o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão que julgou procedente a representação e condenou a recorrente ao pagamento de multa é o voto seu presidente do tribunal se a divergência não havendo proclama o resultado tribunal anonimitado nos termos do autorrelatório de acordo com o parecer do ministério que conheceu do recurso e lhe deu provimento chama o item 9 que é da relatoria do doutor Charles Marques recurso eleitoral 0608 638 Santa Cruz dos Milagres recurso eleitoral ação de impugnação de registro ineligibilidade variator não comprovação de autopetização procedente em deferimento do registro Maria Pereira da Silva é recorrente advogada Raimo Nisse dos Reis Coelho recorrido promotor eleitoral a palavra com o procurador para manifestação senhor presidente a matéria que gravita em torno da ausência de alfabetização do impugnado o mesmo até apresentou a suposta declaração de próprio punho mas ao ser instado para comparecer perante o cartório eleitoral perante o servidor da justiça eleitoral manteve-se inerte não compareceu para que fosse realizada essa prova de alfabetização e comprovação de preenchimento de tal requisito afasta a ineligibilidade então estamos opinando pelo conhecimento do recurso e no mérito por seu desprovimento para manter a sentença que indeferiu o registro de candidatura Presidente como nós estamos na mesma linha de sua excelência procurador regional eleitoral vamos fazer só a leitura da emenda recurso registro de candidatura candidata vereador eleição em 2020 resolução TSE 23609 impugnação declaração de próprio punho na presença de servidor da justiça eleitoral alegação de ausência de comprovação da alfabetização texto escrito ininteligível incompreensível conjunto probatório a costa dausautos não comprova a condição de alfabetizado estabelecido no artigo 14 parágrafo 4 da carta da república desprovimento insurgência contra a decisão do juiz a qual quem deferiu o pedido de candidatura em razão da ausência de prova de alfabetização nos termos da resolução 23609 a declaração deve ser firmada na presença do servidor do cartão eleitoral após a realização da prova verificou-se que a pretensa do candidato não tem capacidade ainda que mínima e rudimentar de escrita e leitura pois embora submetida ao teste com o menor rigor possível não cumpriu o mínimo exigido para se fazer presumir escolaridade necessária para o deferimento do registro de candidatura o registro de candidatura deve ser indeferido na hipótese da realização de teste de aferição de alfabetização na qual ficou evidenciado que a pretensa o candidato não possui domínio sequer rudimentar da escrita é recurso desprovido e sentença mantida é o voto seu presidente alguma divergência o silêncio para como restato na humanidade nos termos do voto relator do parecer ministro e nega provimento chamo a julgamento o item seguinte a relatoria do doutor Charles Max recurso eleitoral 060153 do Novo Oriente é o 2020 o ano é 2020 é registro de candidatura vereador em deferimento condições de elegibilidade ausência de documentação recorrente Sebastião Barbosa Torres advogado Horácio Lopes Mouzinho o doutor Charles relatou a palavra para o procurador meu presidente a impugnação está fundada na ausência de apresentação de todos os documentos exigidos pelo artigo 27 da resolução 23609 especificamente relacionado ao acerto de um criminal até a apresentação do nosso opinativo do parecer da PRE o recorrente não havia trazido aos autos todos os documentos exigidos principalmente o recorrente não trouxe não apresentou a certidão de objeto e pé de processo criminal relacionado na certidão de antecedentes criminais da justiça estadual de segundo grau do seu domicílio já que essa certidão apresentou resultado positivo portanto tendo em vista a ausência dessa documentação que no nosso no nosso opinativo em linha com que dispõe o artigo 27 parágrafo 7 da resolução 23609 estamos opinando pelo conhecimento do recurso e no mérito do seu desprovimento mantendo essa sentença que indeferiu o registro de candidatura do recorrente presidente o caso aqui é de fácil desate e como nós estamos na mesma linha do Ministério Público Eleitoral nós vamos fazer somente a leitura da emenda eleição de 2020 recurso eleitoral registro de candidatura variador indeferimento ausência de certidão criminal de segundo grau juntado de documentos em sede recursal possibilidade certidão positiva ausência de certidão de objeto em pé necessidade ausência de desprovimento de recurso provido a resolução TSE 23609 disciplina escolha disciplina escolha o registro de candidatos para as eleições vindouras oportunidade em que estabelece seu artigo que qualquer cidadão pode pretender investidora em carga eleativa respeitadas as condições constitucionais ilegais de elegibilidade e de incompatibilidade desde que não incida em qualquer das causas de elegibilidade no caso o candidato não juntou certidão criminal de segundo grau da justiça estadual mas apenas certidão de consulta de distribuição de processos à base de dados do tribunal de justiça do estado do Piauí e de tal indicando a existência de processo o que não é capaz de suprir a ausência apontada pelo juízo sentenciante a ausência de certidão de objeto em pé impede a justiça eleitoral de examinar a satisfação das condições de elegibilidade e causas de ineligibilidade referentes ao requerente e sejando assim o indeferimento do registro de candidatura 4 não preenchidas as condições de elegibilidade previstas na legislação de regência o pedido de registro de candidatura do candidato deve ser indefinido recurso desprovido funcionando com o parecer ministerial senhor presidente vou chamar o julgamento agora o último item da pauta de hoje que é o item 11 prestação de contas número 060321782020 com origem Teresina interessado Partido Republicano Progressista PRP Laércio de Souza Boras Bartolomeu de Moraes Souza doutor Agliberto é o relator disponibilizou previamente o relator a palavra está com o procurador senhor presidente processo relacionado a prestação de contas do exercício financeiro de 2019 do PRP Partido Republicano Progressista mesmo após terem sido regularmente estados conforme prevê resolução de regência tanto o partido como seus dirigentes permaneceram omissos inércios também não há demonstração de recebimento de recursos do fundo partidário não sendo necessário impor a devolução de tais verbas de origem pública contudo há uma manifesta violação artigo 45 parágrafo 4 da resolução 23604 de 2019 nosso parecer pelo julgamento das contas do PRP como não prestadas com aplicação das sanções previstas no artigo 47 da resolução 23604 consistente da perda do direito ao recebimento das verbas do fundo partidário e do fundo especial de financiamento de campanha como se manifesta seu presidente do fundo partidário o caso é que o PRB não apresentou prestação de contas no prazo legal relativo ao ano de 2019 então foi instaurado de ofício a prestação de contas o órgão partidário foi notificado não apresentou realmente resposta permanecer inerte e em razão da inércia as contas de 2019 devem ser consideradas não prestadas e em consequência disso o PRB regional do Piauí encontra-se impedido de receber eventuais contas do fundo partidário bem como do fundo especial de financiamento de campanha FEFC enquanto não apresentadas as contas relativas ao exercício financeiro em apreço até o do artigo 47 inciso 1 da multicitada resolução por outro lado o consulte informado pela unidade técnica não foi detectada a emissão de recibos tampouco repasse de cotas de recursos do fundo partidário a agremiação razão pela qual não é aplicável a penalidade prevista no artigo 40 47 da resolução TSE 23.604 para 2019 com essa consideração e excelência em linha com o parecer ministerial voto pelo julgamento das contas anuais do partido republicano progressista PIP diretório regional do Piauí relativos ao exercício do ano de 2019 como não prestada até o do artigo 45 inciso 4 a linha A da resolução TSE 23.604 barra 2019 e determino via de consequência a perda do direito ao recebimento da cota do fundo partidário do fundo especial de financiamento de campanha até o do artigo 47 inciso 1 do citado normativo determino ainda que se é oficiado o tribunal superior litoral bem como a direção nacional da agrameação do interior e o presente acorda a excelência como voto de emergência a excelência proclama o resultado do tribunal unanimidade em termos do voto relator do parecer do ministério público julgou as contas do PRP exercício 2019 com não prestadas com os concertários impostos no voto no relator nós concluímos a pauta de hoje vou pedir ao senhor secretário que faça leitura a publicação dos acordos em sessão pois não presidente publicam-se na presente sessão os acordos referentes aos recursos eleitorais julgados na sessão de hoje à exceção dos itens 1 6 e 11 conforme lista disponibilizada na internet O doutor Walter quer fazer uma proposição sobre o nosso calendário de sessões pode botar o calendário na tela aí doutor Walter explica aí Sim, excelência Esse é o calendário de sessões de novembro nós teremos sessões amanhã essa semana apenas amanhã depois segunda e terça da próxima semana e dia 30 em dezembro nós teremos sessões todos os dias até o recesso então a sugestão é que essa sessão do dia 30 aqui seja antecipada para quarta-feira dia 25 e aí a gente não teria sessão na segunda a gente tem um pouquinho de folga aqui né para os senhores poderem descansar um pouco em razão dessa quantidade de sessões longas e sucessivas que o tribunal está vivenciando né seria essa alteração sai dia 30 e viria para cá é unidade do tribunal se estão todos de acordo do procurador também de acordo seu presidente então Walter pode fazer a remoção da sessão do dia 30 para o dia 25 ok sem excelência sem excelência pronto nada mais a venda a tratar eu quero agradecer a prensa de todos e desejar um feliz fim de tarde até amanhã a